Letra do nome, sobrenome ou do apelido da pessoa que se desespera e tem medo de te perder. Opção 1 é o cristal da cor vermelha. Opção 2 é o cristal da cor amarela. Segue a gente nos nossos canais, só botar siganoygor.com.br pra você ver os vídeos completos, tá bom? Cristal da cor vermelha, qual o nome da pessoa que tem medo de te perder? Fica desesperado ou desesperada? Letra B, letra U, letra P, letra E e a letra O, do nome e sobrenome ou do apelido da pessoa que tem medo de te perder, se desespera. Vamos ver aqui pro cristal amarelo as letras da pessoa que tem medo de te perder, pessoal. Letra H, letra M, letra S, letra F e a letra R, do nome e sobrenome ou do apelido. Participe da promoção onde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico. Nosso WhatsApp é 2198-655-6776. Tchau. 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 Tchau.